Olá, muito boa tarde! Estamos começando esse novo trabalho do blog do Didi Galvão. Nosso carinho todo especial a você que nos acompanha todos os dias através do www.didigalvão.com.br ou então através das nossas redes sociais. A partir de hoje estaremos explorando o nosso canal no Youtube, trazendo todas as informações da nossa região, do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. E hoje na estreia não poderíamos deixar de falar desse problema que vem tomando conta do mundo e principalmente da nossa nação, o coronavírus. Falando em coronavírus, qual é o maior problema do nosso país? São os números? São as pessoas afetadas? Eu creio que não. Ainda é a desobediência dos brasileiros. Se nós seguirmos rigorosamente todas as orientações das autoridades, todas as recomendações daqueles que têm conhecimento de causa, com certeza nós vamos combater esse mal e vamos chegar muito breve a uma situação confortável. Nesse momento, segundo números da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde do Brasil e da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, nós temos mais de 300 mil casos confirmados no mundo inteiro. Ainda mais de 11 mil óbitos. No Brasil, são 1.629 casos, com 25 óbitos confirmados. Aqui na nossa região, nós já temos dois casos confirmados. Um em Petrolina e outro na cidade de Juazeiro, no estado da Bahia. Em todo o estado de Pernambuco, com zero óbito, nós já temos 37 casos confirmados. Portanto, você que nos acompanha nesse momento, fique atento. Acompanhe as nossas informações, as informações de todos os meios de comunicação da nossa região, do estado de Pernambuco e do Brasil. Siga rigorosamente as orientações das autoridades em saúde pública do Brasil. Faça cumprir todos os decretos assinados pelo presidente da República, pelo governador do estado e também pelos prefeitos da região. Assim, nós estaremos contribuindo para que possamos combater esse mal que tenta assolar a nossa nação. Mas que com certeza, com a sua contribuição, vamos conseguir bons resultados. Fique com Deus, voltaremos amanhã. E atenção, inscreva-se no nosso canal, blog do Didi Galvão no YouTube. Esperamos então a sua inscrição. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais.